Eu tenho visto um pouco até em discussões em sala de aula, tem uma parte minha do mestrado que eu falo sobre serviços financeiros, e que a gente está migrando um pouco de discussões de infraestrutura física, de rodovias, plantas, de uma maneira geral, e a gente está indo para o modelo de infraestrutura digital. Você falou muito sobre nuvem. Acho que seria legal para o próprio pessoal que escuta aqui no podcast ver explicar qual é o papel dessas nuvens e como é que elas se relacionam com a ideia de você modernizar esse segmento de fintechs aqui no Brasil. Até para trazer um pouco mais de clareza sobre os conceitos que a gente está falando aqui. É interessante você trazer essa analogia, porque eu vi recentemente um livro que foi o Crash, Uma Breve História da Economia, um caso que o autor trata de 30% das ferrovias no Brasil foram construídas na época do Império, do Dom Pedro II. E talvez isso é o que melhor explica a nossa competitividade do ponto de vista logístico, que é muito ruim se comparada com outros países que investiram mais em componentes de infraestrutura, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde boa parte dos bens trafegam através de ferrovia, logo você tem um custo logístico muito menor. A gente consegue fazer uma analogia muito parecida para o uso da infraestrutura digital. Quanto mais as empresas investem nessa infraestrutura, melhores ficam os processos, menores ficam os custos associados à operação. Então, o uso da nuvem pública, ela acaba sendo um componente de infraestrutura para as áreas de tecnologia das empresas, mas que traz diversos benefícios, seja para você agilizar e mesmo propiciar a entrada de novas empresas no mercado, você perguntou especificamente com relação às fintechs, muitas das fintechs se dependessem de possuir recursos necessários para ter um data center, comprar servidores, alocar toda a infraestrutura de tecnologia, discos, infraestrutura de rede. Além de tomar muito tempo, você montar toda uma estrutura desse porte, custa muito dinheiro. E o uso da nuvem, ele acaba trazendo um conceito que é o pagar pelo que você usa. Então, você delega toda essa preocupação com infraestrutura para os provedores de tecnologia, que entregam isso para você de forma a você ter escalabilidade. Então, a fintech começa com um MVP, um negócio pequeno, provando o conceito e que rapidamente escala, se aquilo dá certo, ela consegue ter esse crescimento exponencial possibilitado pelo uso de tecnologias de nuvem, sem precisar pagar mais por isso. Ela tem um custo controlado de acordo com aquela parte daquela nuvem que ela realmente está utilizando. Uma outra questão que a nuvem acaba sendo um grande viabilizador da inovação, e a gente percebe isso no setor financeiro justamente pelo advento das fintechs, insurtex, provendo novos serviços cada dia. De acordo com o último levantamento que eu acompanhei, hoje no Brasil a gente já tem mais de 800 fintechs. Já são mais de 15 unicórnios. Então, são empresas que surgiram com modelos de negócio extremamente ágeis, possibilitados justamente por essa flexibilidade de crescimento que a nuvem possibilita, mas com um componente essencial, quando a gente fala de empresas voltadas para o mercado financeiro, que é o componente da segurança. Hoje a gente tem clareza de que as infraestruturas de nuvem providas por empresas de tecnologia são muito mais seguras do que os próprios data centers que as empresas tradicionalmente sustentavam antes do advento da computação em nuvem. Por vários motivos. Primeiro, porque não é a atividade principal das empresas prover uma infraestrutura de tecnologia. Então, os cuidados com segurança são muito mais reativos, depois da ocorrência de um incidente. Na Microsoft, por exemplo, a gente opera de uma forma bastante proativa e em larga escala, porque globalmente nós temos hoje mais de 3.500 profissionais dedicados à monitoração de segurança em tempo integral. Para vocês terem uma ideia, os nossos sistemas, eles captam mais de 8 trilhões de sinais advindos de diversas fontes e justamente com o uso da inteligência artificial e com essa equipe de profissionais a gente consegue monitorar e detectar anomalias de segurança com uma rapidez muito maior e consequentemente reagindo de uma forma proativa, o que entrega mais segurança no final do dia para os clientes e possibilita essa inovação mais rápida.